Deixa eu ver aqui ó, a vitória próxima, só depende de cada um dos senhores que está aqui, só depende de cada um dos senhores que está aqui, o momento aqui agora é de perseverar aqui, é de ficar aqui até que a autoridade venha conversar conosco, mas nós queremos um chefe do executivo, é o governador Sérgio Cabral que tem o poder de dar a melhor salarial para a classe. Tem que vir para a área concreta, chega de mentira, chega de enrolação, chega de arbitrariedade, chega os senhores, não aceitam, é pior, dentro das unidades, a pressão que os senhores estão vivendo, vem para dizer, só depende de nós mesmos, a nossa união vai acabar com isso, é a nossa união, eu quero dizer, a ordem é, caso aconteça algo agressivo do lado de lá, todo mundo no chão, aqui ninguém reage a nada, se bater do lado direito vai ter que bater do lado esquerdo também, vai ter que nos espancar, bate mão gostoso, agora ninguém reage, ninguém reage, todos no chão. É isso, 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 é isso. Muita coisa, senhores, muita coisa, talvez seja interessante, vamos analisar, vamos voltar os nossos poderes de cada OPM, agora só com as criaturas para cá, agora não tem mais criaturas para cá, olha só, olha só, eu sei que é algo difícil, mas não é impossível, se for necessário, eu vou pegar uma manta, vou sair, vou buscar viaturas, vou botar viaturas aqui, se for necessário, nós vamos fazer isso, agora, sempre de forma nossa, pacífica e orgueira, vamos ficar aqui, vamos fazer barulho, olha aqui lá, as piscinas, levantem as piscinas primeiro, só levantem, 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 os senhores da piscina, abaixem a piscina agora, aqui é um hospital, estratégia ou não, olha no hospital, foi estratégia do governo fazer aquilo, ou foi, mas é um hospital, então, nós, como disciplinados, sabemos fazer outro tipo de barulho, a buzina, se é só buzina, mas vamos fazer o barulho aqui, a garganta aqui, senhores, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o barulho aqui, olha 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 aqui, eu quero dizer, Aquele acampamento que está no alerta, lá ele vai permanecer, mas aqui eu vou me levantar também. Olha aqui, olha aqui, mais do que nunca, mais do que nunca, precisamos entender os senhores. Olha para o compor do federal, olha assim, o corpo de modelo precisa de você, filho. Eu estou aqui, preciso de quem está em casa. Olha aqui, olha aqui militar, olha só, os ônibus estão no nosso controle. Os ônibus saem na hora que nós ligarmos para eles, eu venho aqui e pego o militar. Quanto mais tempo puder permanecer, melhor os demais militares, nós vamos levar o acampamento, vamos fazer uma escala. Nós estamos aqui com mil homens, tá bom? Eu não preciso de mil homens aqui todo dia, eu preciso de 10%, eu preciso de 100. Quebrou, filho, dorme, guarde a escala, vamos fazer escala. Vamos fazer uma escala, vamos fazer uma escala, não é isso? É isso, é isso, é isso. Senhoras e senhores, a vida está próxima, só depende dos senhores, só depende de cada um dos senhores. Olha só, estão cobrando o Gemar, deixa atenção, estão cobrando o Gemar. Sabe por quê? Porque tudo isso é o Gemar, eles querem tentar com a boa gelar, vai tentar parar, o Gemar não é conta, não aceita. O Gemar está falando aqui, olha, representantes lá, vão ver lá como porta-voz, junto com os senhores. Nós não aceitamos ratificação, nós não queremos ratificação, nós queremos a ordem. Mas depende dos senhores não aceitarem isso. Depende das outras OBMs não aceitarem isso. Senhores, o ar para todo mundo não é para ninguém. O ar para todo mundo não é para ninguém. Meu Deus, 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 meu Deus. Olha essa coisa aqui, olha aqui. O bombeiro não se vende. Isso é isso. Olha aqui, olha aqui de novo. A pista não pode parar. Aquela pista de lá tem que ficar passando o tempo todo viatura. Ninguém pode passar dessa faixa. Ninguém pode passar dessa faixa. Senhores, dá que eu tenho companheiro que nós vamos orar. Dá que eu tenho companheiro. Vamos agora o companheiro aí, filhão. Olha aqui, olha. Quem vai nos dar vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo. O poder do homem é limitado. Eu quero deixar um recado aqui. Deixa eu virar. Rapidinho. Deixa eu só virar aqui. Olha só. O recado é, o recado é, o recado é, para o nosso governador. Governador, quem colocou o Senhor no poder, o Senhor está no poder. O Senhor está no poder hoje, como governador. Estamos juntos. O Senhor está no poder hoje. Basta se habilitar. Porque Deus autorizou que os senhores estivessem. Deus. Mas o mesmo Deus que coloca no poder, Deus tira. Eu vou lembrar a mensagem. A mensagem é. Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 18 a 22. Na boca do anazô. Houve um momento que ele achou que ele era o branco de Deus. Aí, o nosso Deus, que sabe de todas as coisas e que está vendo todas as coisas, veio com a sua mão forte e poderosa e mostrou para o homem que ele só está no poder porque Deus o colocou. Veio pedir agora aqui para todos os pobres, para que juntos, oremos pelo nosso governador. Para que ele possa aceitar Jesus na sua vida e que ele possa refletir nas suas promessas e que ele possa tratar o servidor e a população carioca fluminense com dignidade. As promessas que foram feitas em 2006, que ele venha conversar conosco, não que ele nos ignore. E que nós estamos aqui em paz com uma direção, a direção de Jesus Cristo. A direção de Jesus Cristo. Militares, senhores, quem é o nosso líder? Jesus! Quem é o nosso líder? Jesus! Toda a hora e toda a hora, seja nada a quem? Jesus! Oremos, senhor, senhores, oremos, todos juntos. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Obrigado por...